Olá pessoal, aqui é o Sensei André, professor da oficina de Karatedu, projeto de educação complementar e integrado pessoal. Vamos para mais uma videoaula, vou passar para vocês agora, na base de centros gásticos, algumas aplicações de MyCare, que ocorrer no qual acho que ele, ok? Então, vamos forçar a manter a base baixa, manter a altura da base, conforme os fundamentos básicos que eu já passei com vocês nos outros videoaulas. Então, das centros gásticos já falamos, já tivemos aí duas ou três aulas explicando como faz ela, tudo certinho. Então, essa parte aí a gente pode pular. Então, preste atenção. Quando eu for fazer o Kihon de MyCare Chute frontal, por exemplo, vamos preparar ele aqui junto com o Zuki. Quando o chute sai, ele sai reto para frente com o primeiro movimento de levantar o joelho. porém, eu não posso perder a flexão do meu joelho da frente aqui. Então, não adianta chutar e subir. Então, eu chuto e mantenho a perna flexionada, né? Perna flexionada. O meu chute, ele tem que ir para frente e voltar para trás sem te explicar. Fazendo esse lado um pouco, vocês veem melhor. Então, o chute, ele vai para frente, chuto, volto e coloco ele no lugar. Não adianta chutar e deixar ele se pegar para frente. Se eu for fazer esse chute avançando, mesma coisa. Eu tenho que ter o Kihon de MyCare Chute, que é o retorno da perna. Eu chuto, volto e aí eu coloco minha perna no chão. Eu não despeco ela. Então, eu chuto e chute. E... E aí eu bato. Não adianta fazer. Chutar. Aí está errado. Ok? Então, preste atenção. Chutei. Mantenho a pressão do joelho da frente. Bate o chute e chute. E aí eu coloco pelo chão. Ok? Chuta e inchi. Volta. Tá? Claro que você não vai dar essa parada no ar, no meio do Kihon. Só estou mostrando para você a sequência do chute. Ir e voltar e você colocar no chão. Se o Kihon parar no meu lugar, estou pedindo para chutar e ir para trás. Inchi. Nin. San. A minha perna mantém o que fica na minha base. Vamos fazer. Inchi. Nin. Ficar subindo e descendo. Perfeito? Então, vamos fazer primeiro que eu vou mudando em Zuki. Inchi. Prepara. Desenvolvimento de Zuki. Vai chutar. Inchi. Nin. Sa. Ok? Mal aterro virar. Inchi. Perfeito? Vamos chutar. Inchi. Nin. Sa. Mal aterro virar. Inchi. Ok? Outro detalhe. Percebe que na hora do chute, a minha mão não sai daqui. Ela fica. Eu mantenho ela até a troca de soco. Inchi. O meu braço. Ele fica. Tá? Então, presta atenção de frente aqui. O braço fica. Inchi. E aí? No final chega. Perna. Braço. E o quadro, tudo junto. Ok? Vamos de novo. Mais direitos. Prontal. Na altura do abdômen. Inchi. Nin. Sa. Mal aterro. Inchi. Sa. Mal aterro. Ok? Esse é uma ideia do chute frontal. Mal aterro. Mal aterro. Chute lateral. Mesmo princípio. Levanta o joelho. Chuta. Retorna. Põe o pé no chão. Ok? Na hora de deixar ele descrecar. Então, a mesma coisa. Levanta o joelho. Pé de apoio. Pé de apoio. Vai virar de lado. Pra poder dar sustentação da minha base. Vou juntar. Mal aterro. Mal aterro. Guiado. Guiado zuki. Soco. Contrado da perna. Fizemos uma igreia com um zuki. Agora vamos fazer uma waish. Guiado zuki. Ok? Vamos lá. Perna esquerda. Na frente. Mão direita na frente. Mão invertida agora. Vamos lá. Meet. Guiado zuki. Set. Mal aterro. Ok? Joelho. Levanta. Agora eu acho um canto. Guiado zuki. Mal aterro. Ok? Conforça e velocidade. Inchi. Ni. Sa. Shi. Inchi. Ni. San. Shi. Aí. Guiado. E os que? Os... Você percebe que o mal aterro. O guiado zuki. O guiado zuki. Ele encaixa melhor. Por que? Por que? No caso do giro do quadril. Mal aterro. Se você tá com o quadril. Provavelmente lá. Quando você desce. Tem todo o quadril pra você jogar no guiado zuki. E aí se você fizer a puxada do rt. Correto. Aproveitando. A entrada do quadril. O golpe encaixa perfeito. Tá? Então. O quadril. Ele é muito importante. Na hora de você aplicar seu zuki. Seu guiado zuki. Qualquer golpe. Tá? Então. Essa mudança. Esse giro do quadril. Ele tem que ser feito corretamente. Pra poder dar a força da energia no seu volto. Ok? O yuongu geri. É o mesmo princípio. Do mawashi. Né? Só que o que nós vamos fazer. Puxa. Perna de lado. Por que? Eu vou bater com a faca do pé. Com a lateral. Com a lateral. Do pé. Né? E aí o giro. Gyakuski. Então. Vamo lá. Zé no suporte. Gyakuski. Ou o contrário da perna. Girei ó. Enche. Sobra. Ni. Sobra. Sangre. Sobra. Dedo ao baralha. Gyakuski. Levando o joelho. Sobra. Yoko. Chute. Sobra. 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 Dois. Ok? Inche. Mi. Sangre. Sobra. E aí. Ia levar. Sobra. E aí. Ia levar. Treina bastante. Terminado por aqui. Vamos extrapolar o tempo da aula. Faça esse Kihon. Então. Associe ele com. Jodano. Kei. Yaku. Zuki. Yoko. Kei. Vai intercalando. Os Kihons. Que você for aprendendo. E assim. Você vai criando. Uma sequencia. Propra. De treinamento. Para você treinar em casa. Com tranquilidade. Com boa forma. Com boa técnica. Qualidade. Ok? Aí. Da boa forma. Teus Kihon. Outra H&M. Bolsa.